Hoje tem... Tortinha de abóbora de Harry Potter Bora começar pelo recheio Na tigela, taca purê de abóbora, açúcar mascavo, essência de baunilha, canela em pó e mexe, mexe, mexe ou faz uma mágica bem ruim Agora corta sua massa folhada com a ajuda de uma tigela e uma faca, joga o recheio, fecha muito bem pra não abrir no forno e faz uns cortes em cima igual tá na tela Pincela o ovo batido por cima e leva pro forno até dourar E tá pronta a sua tortinha maravilhosa, já aproveita e me segue pra mais receitas